Nessa época de Natal, muita gente para para pensar sobre o que tem feito para ajudar quem mais precisa. Mas esse ajudar pode ir muito além de doar tempo, dinheiro ou transmitir conhecimento. Pode e deve estar no dia a dia da gente, e não só no Natal. Aceitar as pessoas como elas são pode não parecer muito, mas faz uma diferença enorme para quem nunca é lembrado pela sociedade. É verdade. Na matéria que a gente vai mostrar agora, você vai ver uma pessoa assim, que sofre todo tipo de preconceito. Na verdade é um personagem, um atleta que aceitou viver um dia na pele de um morador de rua. Ele só quer bater uma bolinha. Mas será que vai conseguir? É muito mais que um esporte. É um estilo de vida. O futebol está no DNA do brasileiro. Está no sangue. Basta um pouco de imaginação. Em qualquer lugar pode virar um campo. Qualquer pessoa pode virar um craque. Mas será que o futebol é realmente democrático? Um esporte onde todos podem participar? Estamos no Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro. Aqui, todos os dias, centenas de atletas amadores se reúnem para animadas peladas. Um lugar acessível para todo mundo. De iniciantes a profissionais. Então, por isso, esse foi o local escolhido por uma ideia de um esporte espetacular. Vamos fazer um teste, para ver se o futebol de fato está ao alcance de todos. Para nos ajudar nessa missão, teremos um convidado que aceitou se disfarçar como um morador de rua. Ele vai tentar participar de uma pelada. E aí, qual será a reação da galera quando ele pedir para participar do jogo? Será que vão deixar ele jogar? Vai ser bem recebido? Vão dar moral para ele? No nosso desafio, instalamos diversas câmeras ao redor de um dos campos do Aterro. E para justificar a presença da nossa equipe, a gente fingiu que faria uma reportagem sobre o futebol como ferramenta de inclusão social. Dois produtores do esporte espetacular vão jogar com a galera para ajudar a filmar toda a ação. Todos podem ser craques por um dia. Basta uma oportunidade. Seguinte, a gente veio para conhecer o dia a dia de vocês aqui de treinamento. Essa ralação, eu estou sentindo aqui a carequinha pegando fogo. E entrevistar alguns de vocês para saber. O bacana é isso, para mostrar que o esporte é democrático, que as pessoas têm oportunidade de jogar. E sim, ainda mais em um lugar como esse aqui, no Aterro do Flamengo. Está certo? Leovã, Leovã, subvídeo e caga um informe. Está lá. Está vendo esse cara aí? Ele vai ser fundamental para o desenrolar dessa história. O nome dele é Peter. Ele é o professor dessa meninada. O cara que organiza apelado. Para o nosso personagem jogar, ele que vai ter que autorizar. Será que vai deixar? Uma curiosidade minha, tá? Jogava vôlei. Vem cá, por que todo mundo no futebol chama professor ou técnico? Bom, eu subo no futebol, eu subo no futebol. Eu subo no futebol, eu subo no futebol. Começa aí. Percebeu aí, né? Eu estava fazendo um monte de perguntas. Tudo para a galera acreditar que realmente o foco da reportagem eram eles. Mas o nosso foco de verdade estava bem ali atrás, ó. Chegando devagarzinho, como quem não quer nada. Era o sinal para fazer a bola rolar. Os coletes passam para eles. Eles vão de coletes. Piauí, para cá. Pequeniano, para cá. Colheiro, aqui. Beleza, pega tua lua, meu filho. Vai. Cara, que calor. Não sei como você vai. Ele joga a dança. É, né? Não demorou muito para o nosso ator entrar em ação. Boa bola, hein? Eu acho que é quase. Quanto vai ser? Cara, eu acho que ganha. Eu acho que o time vermelho ganha. O time de 20 ganha. Ganha, ganha, ganha. Posso jogar aí? Mas, é... Só um segundinho, um segundinho. Mas... Isso é até legal. Só um segundinho. Eu não sou técnico. Eu não sou técnico. O técnico é ele. O técnico é o Peter. Mas eu posso jogar? Eu jogo bem. Cara, a gente pode... E aí? Será que o Peter vai deixar ele jogar? Podemos até botar para brincar? Mas você que sabe. Eu não. Dá uma seguraça. Daqui a pouco tu joga. Tá bom, Peter. Achei também. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Tá certo, isso. Ah, eu gosto de jogar. Eu era bom. Jogava bem. Quem que é o técnico? Aquele ali? Eu sei. Eu posso jogar, professor? Cara, olha só. A gente tá fazendo um trabalho com essas crianças e se você der um tempinho, a gente até vê a possibilidade de você bater uma bolinha com eles aí. Fala, Vitor, vira palma. Eu jogo bem. Perfeito. E você é perfeito. E você é perfeito. Você é perfeito. Nada melhor do que o seu projeto para cá. Não, com certeza. Aqui, isso aí até me chamou a atenção. Você vai jogar, você vai jogar, irmão. Você vai jogar. Eu era bom. Você vai jogar. Isso aí que aconteceu até. É normal chegar alguém aqui pedir para jogar e você já bota logo, não bota? O que acontece? Bota, a gente procura botar. Na medida do possível, a gente procura colocar. Entendeu? Já posso entrar? Não, não, não. Aguenta um pouquinho para mim, por favor. Bota só para a gente ver. Bota ele para ver no lugar de alguém. Só para a gente ver. Ó, quero ver se você é bom mesmo, irmão. Se tu tem responsabilidade. Pedir um tanto, vamos ver. Eu era ponta direita. Ah, ainda vai pedir? Ponta direita. Peter, bota ele no lugar de alguém. Depois de muita insistência, parece que agora vai. O senhor joga bem. Começa cinco minutos. O senhor joga bem. Aí depois eu vou te jogando. A gente vai te filmar, prometo. Aí a gente vai te trocando. O Peter vai falando aqui. E a gente vai vendo. Aí você vai entrar cinco minutos, sai, entra outro, sai. O que time joga? O que time joga? Bolinho, chega aí. Missão cumprida. Deixar o nosso personagem jogar. Vai, vamos lá. Quero ver se você é bom de bola realmente, hein? Mas e agora? Com a bola rolando, como é que ele vai se sair? Foca pra mim. Pode. Vai no fundo. Vai no fundo. Vai no fundo. Bola murcha. Pode entrar no bola murcha. O que é isso? O cara tá bagunçando. O pessoal da pelada já tava ficando desconfiado. Afinal, quem é esse cara que joga fácil desse jeito? Se já foi surpresa pra muitos jogar com um morador de rua, imagina quando eles descobrirem quem tava por trás do personagem. Ah, não vou reconhecer ele mesmo. Ah, eu já não tô reconhecendo. Falcão. Uma lenda do futsal. Bicampeão mundial. Maior artilheiro da história da seleção. E quatro vezes eleito o melhor do mundo nas quadras. Marcelinho, chega aí. Chega aí, chega aí. Chega aqui. Chega aí, galera. O cara querendo te dar lambredo? Opa, se pegou. E aí, galera. O mendigo, o cara joga bem. O que que foi? Não é assim, não é assim. O homem de rua, o cara joga bem. Chega aqui, cara. Por favor. A gente tá falando de esporte altamente democrático. Você pediu pra eu entrar aqui. O nosso Peter deixou. Você já jogou alguma vez? Cara, eu nasci jogando bola, né? Toda a minha vida. Desde moleque, assim como eles estão aqui, né? Nesse sonho deles. A gente sabe que a gente tá no... A gente sabe que a gente tá num país preconceituoso, né? E hoje, onde quer que eu vá, eu sou reconhecido, né? Acostumado com os holofotes, os aplausos, os elogios. Mas por um dia, vivendo a sensação de ser invisível. Até falaram ali, pô, não toca com o mendigo, né? Quando ele começou lá, na Alambretta, eu falei, já sei o que. Aí eu falei, na Alambretta, você matou que era o Falcão? Eu vejo o jogo dele no futsal. E hoje eu pude dar valor, né? Por estar do outro lado. Porque desde que eu saí de lá, tinha o pessoal de outros países que vêm visitar o Rio de Janeiro. Já sinto igual. Que eu chegava perto, se afastavam, né? Cheguei aqui, não fui notado, pedia pra jogar. E é uma sensação muito ruim. Então eu passei por tudo isso que eles estão passando aqui. Eles estão vivendo um sonho, estão vivendo uma expectativa de vida. Que pode acontecer, como pode não acontecer. Mas o que eu posso falar pra eles é que eles se preparem, né? Pro restante, que não é só o futebol que vive. Às vezes, de todos eles aqui, dois ou três vão acertar, mas os outros não. Mas que criam um laço de amizade, que criam um respeito grande um pelo outro. Eu acho que é isso que fica aí pra vida. Basta um olhar mais atencioso. Que às vezes é possível enxergar muito além do que se vê. E quando você menos espera, um desconhecido pode se tornar um craque. Jogando bem ao seu lado. Vamos ao seu lado!